Comigo aqui, teve um acidente também na BR-369, só que dessa vez uma sequência de carros, um batendo atrás do outro, um engavetamento envolvendo pelo menos cinco veículos. Um susto danado, o Pedro Marconi e o Rodrigo Marques acompanharam de perto o resgate. Reportagem. O engavetamento envolveu cinco veículos e acabou em prejuízo para todos os envolvidos. Essa roda quebrou com o impacto provocado pelo Classique. O carro estaria desgovernado pela BR-369 no sentido para a Avenida Tiradentes. A pancada foi bem em frente a uma indústria de café e parou a rodovia. O corpo de bombeiros teve que ser acionado para ajudar na sinalização e evitar mais acidentes. As pessoas que estavam nos outros carros contaram que o motorista do Classique não teria conseguido frear a tempo no momento em que o semáforo fechou. Primeiro, ele passou raspando no Logan, na sequência acertou em cheio o Corolla e ao tentar desviar ainda bateu contra o Gol. Até um caminhão que estava alguns metros à frente também sobrou para ele. O Wilson levava alguns colegas de trabalho até o centro quando ouviu o barulho. O semáforo fechou, eu diminuí a velocidade, mantive a distância do veículo da frente, que deu ainda tempo de eu tirar o meu carro. Porque quando eu olhei no retrovisor, eu vi que ele já veio perdendo o controle. E aí só deu tempo de eu tirar o meu carro porque eu fiquei preocupado com a moça que estava atrás da Sabrina. Então deu tempo de eu só tirar o carro e aí ele bateu na minha lateral e foi bater nos outros dois e bateu lá no caminhão. Para a Kathleen, o susto foi ainda maior. A Natasha, que tem apenas um ano, estava no carro. A bebê só não se machucou por um detalhe importante, a cadeirinha. Eu só escutei o barulho, eu não vi como foi nem nada. Ela começou a chorar e eu só desliguei o carro, tirei ela da cadeirinha para ver se ela estava tudo bem. Aí estava tudo bem, foi só o prejuízo mesmo. Isso graças à cadeirinha, né? É, graças à cadeirinha, tem que se cuidar bem, colocar certinho, porque se não cuidar, acontece coisa pior. Ela está bem agora. Apenas o motorista do Classique precisou de atendimento do SEAT. O Araldo Capilineto, de 47 anos, foi levado para o Hospital Evangélico com ferimentos no rosto. Ele faz uso de remédios e a suspeita é de que tenha passado mal. A gente fica preocupado com as pessoas, né? É vida, né? Susto grande agora a importância da cadeirinha, né? Graças a Deus a bebezinha não se feriu com gravidade. Dezoito.